Eu conheci a Elane Oribes, eu estava realmente ávida por estudar, me desenvolver. Eu era recém-chegada aqui em São Paulo, vim de Fortaleza, sozinha, sem minha família aqui, sem grana também, passando por aperto. Eu já vim de Fortaleza com mil reais para trabalhar na loja da minha tia. Então eu trabalhei com ela um ano, morei com ela um ano, e aí eu vi que eu queria mais, queria conquistar mais coisas e fui seguir minha vida. Então quando eu conheci a Elane foi exatamente nessa transição de carreira que eu estava, entre trabalhar com a minha tia, tinha recém-me separado, estava tentando encontrar o caminho de novo, mas sempre em movimento, sempre trabalhando e fazendo várias coisas. Então nesse momento que eu conheci, eu estava morando de favor na casa de uma amiga, que me emprestou a casa dela por uns dias, imagina, era um apartamento de 30 metros quadrados, eu e ela, era assim difícil a convivência, né, tirando a privacidade dela e eu também sem ter a minha. E eu estudava várias coisas, física quântica, rouponopono e várias técnicas em separado, né. Então tinha alguns protocolos que eu já estava fazendo, estava num estudo avançado disso, pra aquela época, né. E daí uma amiga me falou, uma amiga que também se chama Elane, e disse, Rafa, tu tá com as falas aí, tua conversa tá parecendo as falas da Elane Oribes. Eu, quem é essa mulher? Eu não conheço. E ela mandou pra mim um vídeo da técnica Hertz, gratuito, no YouTube, e eu fiquei impressionada como essa mulher é genial, que ela compilou tudo que eu passava muito mais tempo fazendo, e uma técnica incrível e tão especial e tão direta e rápido, né. Era uma coisa muito rápida de fazer. Então pra mim foi incrível. E daí, com 15 dias de técnica gratuita, eu co-criei minha primeira casa, né. Eu pagava 700 reais aqui em São Paulo, 700 reais de aluguel é um lugar que não tem lá muitas coisas, né. Então, eu morava num kitnet bem pequeno, que era quarto, banheiro e cozinha tudo junto. Então, ou eu lavava prato na pia ou escovava o dente. E o chuveiro era em cima do vaso, né, assim, uma coisa bem... E eu feliz e grata, porque nessa época eu já tava dentro do curso do Olo, na época o Olo 4, e limpando, fazendo as técnicas, eu não percebia o quanto o meu discurso era de vítima. Esse foi a maior, no segundo ciclo, dentro do curso do Olo cocriação, eu entendi que eu era vítima de mim mesma. Então eu colocava a culpa no meu ex, porque as dívidas que ele deixou, porque ele, ele, ele... E eu não percebia o quanto eu me envenenava com as minhas próprias palavras e me colocava naquele lugar de vítima. Então quem é vítima é um coitado. Então o coitado tem que morar mal, tem que ficar sem grana, sem ter dinheiro pra nada, morar numa casa cheia de barata. Então foi na época que a Sol, que é a minha gata, ela me adotou e começou a morar comigo, e ela matava as baratas lá. Essa história a gente já contou em algumas lives, né, que eu já fiz com a Elaine. Nunca, nunca gravei um depoimento pra ela. Nunca gravei, pois agora cá estamos aqui, né, de frente pras câmeras. Então eu digo que a primeira, o primeiro salto quântico que eu tive foi exatamente esse, de perceber dentro da tabela de Hawkins, né, que ela ensina de frequência vibracional, que eu era vítima e que eu me sentia, que eu tinha muito medo também, né, eu tinha medo de não pagar as contas, medo de não ter dinheiro, medo de passar fome, né, medo de sem saber quem vai me salvar nessa cidade enorme sem ninguém. Então esse medo me impediu e atrasou muito, né, o meu salto, o meu grande salto. Mas é impressionante, cinco meses eu morei nessa casa, limpando, fazendo as técnicas dentro do curso do Holococriação, e eu cocriei meu primeiro apartamento já num bairro nobre, com o valor do aluguel que eu queria pagar, na data que eu determinei que eu iria morar, e sem fiador que eu tinha aqui em São Paulo pra você alugar um imóvel, é uma loucura, você tem que ter um fiador do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, são várias regras e eu consegui alugar sem nada. Então essa foi a minha primeira, o meu primeiro grande, o meu segundo salto, né, o primeiro foi realmente perceber que eu era vítima, e o segundo foi essa casa que eu morei lá por três anos. Eu tô fazendo um ciclo de limpeza de 63 dias de novo, pra limpar inferioridade, vergonha do meu corpo, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. Então eu depois de ser holo, meta e um monte de curso, eu me deparei com uma crença muito forte relacionada à minha imagem. E uma vez limpando, faz com que eu esteja aqui, com que eu lancei meu podcast, eu lancei o meu blog, comecei a escrever contando histórias reais da minha vida, sem me preocupar com a opinião dos outros, eu fiquei muito mais livre, muito mais solta, e naturalmente eu comecei a ser convidada pra desfiles, pra sessões de fotos, de marcas, pra sair em revistas, e eu comecei a existir de verdade pro mundo. Isso é incrível, isso é incrível, é verdade, é real. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho